De 2016 a 2018, o CFTC comprovou que eles só tinham as reservas por um quarto do tempo. O que eu venho sempre falando é que a gente sabe, internamente, no mercado, a gente sabe que os caras emitiam, teve muito mais tether do que os caras tinham nas reservas, como garantia nas reservas, tinham lastreado nas reservas. Eu venho falando aqui sempre, e teve gente que falou pra mim, é, mas você tá falando, mas você não sabe. Cara, isso aqui é notícia que tá rolando no mercado, cara. Felizmente ou infelizmente, eu tô há muito tempo nesse mercado, né? Isso, tô aí. E falo com muita gente do mercado, não só brasileiro, né? É um mercado internacional aí, grande. E a gente já falava, cara. Era assim, todo mundo sabia, todo mundo sabia. E agora, o CFTC, de acordo com as suas investigações, chegou à conclusão que entre 2016 e 2018, a tether não tava com as reservas em dia. E quando que aconteceu o pump, o grande pump do Bitcoin? O primeiro grande pump do Bitcoin? 2017, né? No meio dessa onda aqui. É brincadeira, né? É palhaçada. Né? Ah, tem que abrir uma pul aqui do bloco. É, além do Urich, quem devemos convidar pra vir participar aqui do Morning Crypto? Manda aí, galera. Manda aí no chat. Ô, beleza. Vou levantar uns nomes melhor, né? Vou abrir uma pul qualquer hora aí. E aí eu vou fazer o convite formal, né? Vamos fazer sim. Eu tenho uma outra pul que eu quero fazer com vocês ainda. Mas eu, bom, não vou falar disso. Agora que vai estragar todo o meu roteiro aqui. Foi multado. Foi multado em 42.5 milhões. Me fala, o que que isso dentro... Os caras hoje tem mais de 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares no fundo hoje. Que foi construído graças a essa suposta fraude financeira que os caras vêm construindo desde o início. Desde o início. O que são 42 milhões de dólares de multa dentro do que os caras têm em reserva? Hein? Não é nada. Isso aqui é dinheiro de pinga pra esses caras. Isso é dinheiro de pinga. Isso mostra que fraude no sistema financeiro compensa. Essa que é a parada. Alma, bom dia, Alma. Bom dia. Cara, é nada pros caras, meus amigos. É nada. Tether vai pagar isso aqui, ó. A Tether vai pagar 42 milhões. É essa multa toda pra acabar com essa zona aqui? Porque vocês lembram que teve uma de 18 milhões que eles pagaram agora no começo do ano? Pra apagar a conversa. Pra tirar a conversa, né? Foi em Nova York. Já pagaram lá. Em Nova York eles só pagaram. E saiu assim. Beleza, é isso? 18 milha? Toma aí. Vocês não me enchem mais o saco. 42 milha? Continua sendo. Isso prova. Isso prova. Que o crime compensa. Você acha que isso é uma maneira de você mitigar o crime, a multa? Não. É nada. Fizeram um baita de um barulho. Estardalhaço e tal. Hoje os caras podem até ter as reservas de Bitcoin nas contas. Porque, orra, o que esses caras lucraram lá atrás? Usaram a grana pra ajustar as reservas. Então, ou já eu tenho as reservas. Se tiverem, porque eles ainda não declaram, né? Parte das reservas e papéis comerciais que não são declarados. Você não sabe se esse papel tem liquidez ou não no mercado. Mas, que é lucrativo fraudar o mercado financeiro, é lucrativo. Se você tem muito dinheiro, você é recompensado. Se você tem muito dinheiro, quem é rico não sofre consequência nenhuma pelos crimes que eles praticam. É só isso que prova.